O Brasil tem fome de direitos Artigo 6º da Constituição Federal São direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho A moradia, o lazer, a segurança, a previdência social A proteção, a maternidade e a infância Assistência dos amparados na forma desta Constituição Já se foi a hora, o socorro tá chegando Conheça os seus direitos, artigo 6º Se você tem fome no artigo 6º te responde Se quer sobreviver, faça parte desse bonde A formação de redes em áreas territoriais Exigindo o cumprimento dos direitos sociais Vem da fase o compromisso da mobilização Faça valer o artigo 6º da Constituição Artigo 6º da Constituição Federal Artigo 6º a fase na inclusão social Artigo 6º, artigo 6º Ser solidário é necessário, não ser contrário Na construção da paz somos nós os operários A fome de justiça vem do proletário Ações afirmativas, cultura e trabalho Vamos ler jornais, revistas e muitos livros Novela aliena e não tem compromisso Olha a sua volta, você deseja o que? Artigo 6º é seu direito, então faça valer Artigo 6º da Constituição Federal Artigo 6º a fase na inclusão social Artigo 6º, artigo 6º Relato os fatos, registro na retina A dor da matina, intolerância cretina Com armamento pesado, intimidando um amigo, uma mina Fazer o queira, trabalhar e dar a volta por cima Fica sempre ligado, fechar com certo, evitar o errado Construir, consolidar, alianças positivas Levantar a cabeça de antidas conquistas Na derrota, não seremos pessimistas Artigo 6º da Constituição Federal Artigo 6º, a fase na inclusão social Artigo 6º, artigo 6º O Brasil tem fome de direitos 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 Então, assim que é A fase pela inclusão social O pessoal aqui, no estúdio O angolano, cursindo esse som Fazendo pelos direitos Fazendo pelos direitos do povo, tá ligado? Will, Douglas, Kuk O Brasil tem fome de direitos O Brasil tem fome de direitos O Brasil tem fome de direitos Todos juntos no mesmo barco O Brasil tem fome de direitos Isso aí, você tem fome de quê? O Brasil tem fome de direitos Então se liga aí, mano Se liga no seu direito Assim que é O Brasil tem fome de direitos O Brasil tem fome de direitos